Música Estamos recebendo no estúdio do programa Destaque Gaúcho para falar conosco o secretário de Indústria e Comércio Turismo e Desenvolvimento da cidade de Novo Hamburgo Carlos Fink, muito bom dia, prazer em receber Bom dia, Devenir, um prazer estarmos mais uma vez nesse programa que alcança tanto sucesso agora para todo o Brasil Natal Sinos, Natal Sinos é um Natal diferenciado temos alguns Natal no Rio Grande do Sul, poucos Natal diferenciados porque é Gramado, Novo Hamburgo e daí temos dois irmãos também tem o Natal, que é o Natal dos Anjos mas o Natal Sinos vem ganhando uma projeção muito grande, ano a ano eu gostaria que tu desse uma explanação do que será a programação de Natal em Novo Hamburgo Nós temos uma excelente programação na Praça do Imigrante tanto na Praça do Imigrante como nos bairros de Novo Hamburgo nós teremos grandes atrações esse final de semana já está começando o nosso Natal e que vai se estender até o dia 6 de janeiro de 2012 então o nosso Natal, todas as quartas, quintas, sextas, sábados e domingos nós temos a grande programação de palco também nós temos o Natal dos Bairros temos o Natal da Cidadania é um Natal que também é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social o Natal dos Sinos, todo ele é organizado pelo gabinete do senhor prefeito com a parceria de outras secretarias aonde entra também a Secretaria de Turismo junto e nós temos em Novo Hamburgo um grande diferencial que é o desfile de Natal nós teremos no dia 10, dia 11, dia 17 e dia 18 de dezembro quatro desfiles na cidade de Novo Hamburgo que é um desfile natalino maravilhoso com carros alegórios, com 500 pessoas desfilando da comunidade da comunidade envolvida os artistas locais também contratados nós temos o pessoal do teatro, da música, da dança todos participando junto com a comunidade nesse grande desfile natalino na cidade de Novo Hamburgo temos aí um filme 3D que eu gostaria que tu falasse treinou o maluco, tem uma novidade também é, esse ano tem como novidade esse é um cinema em 3D que ele está na praça do imigrante o pessoal vai usar óculos, né? é, vão usar óculos, é gratuito também as escolas poderão fazer inscrição é sempre 30 pessoas por sessão que assistem um filme em 3D um filme natalino uma grande mensagem também para que as pessoas não venham apenas assistir um filme é também uma mensagem natalina que serve de exemplo a todos nós festival de gastronomia, feira do artesanato tudo isso é incluído junto na programação é, nós temos uma, Júnior em parceria com o Sindigastro onde o presidente é o César Silva nós temos uma parceria onde nós fizemos, realizamos um festival de gastronômico natalino os restaurantes preparam um prato natalino fazem uma decoração diferenciada e a prefeitura, através do prefeito Tarcísio Zimmermann ele oferece um diploma de participação e um selo onde a prefeitura certifica aquele restaurante como representante, junto com o Sindigastro como membro da participação desse evento bom, aí tem o City Tour Natal também show de bandas isso acontece durante toda a festividade de Natal que vai até quando, Fink? É, nós temos a partir agora desse final de semana nós temos até o dia 6 de janeiro Dia dos Reis Dia dos Reis, isso por isso é o encerramento nós temos também um City Tour pela cidade de Novo Hamburgo é um City Tour gratuito as pessoas precisam apenas se inscrever um ônibus com todas as condições de acessibilidade como temos também um ônibus todo climatizado além de estar passando pela cidade nós também exibimos um filme institucional da cidade de Novo Hamburgo então mostra o potencial turístico da cidade como também o nosso potencial econômico da nossa cidade representa o que para o turismo de Novo Hamburgo e região esse teu trabalho, Fink? representa muito todo esse evento representa para a economia da cidade tem muitas frentes todo o comércio tem o incentivo através das programações nós temos os restaurantes, os hotéis ficam totalmente lotados nesse período com pessoas que estão circulando pelas nossas cidades ou que estão circulando pelo estado do Rio Grande do Sul e ficam aqui em Novo Hamburgo para também participar desses grandes eventos promovidos pela prefeitura de Novo Hamburgo muito bem secretário vai voltar outra vez ao programa falando agora para todo o Brasil pela rede Ubra pela uma rede de televisão aberta em todo o Brasil e também a NET Porto Alegre agradeço muito a presença secretário de Indústria, Comércio, Desenvolvimento e Turismo de Novo Hamburgo nosso amigo Carlos Fink muito obrigado Obrigado Giane Broco, Setor de Qualidade esse assunto muito importante que o programa Destaque Gaúcho fala sempre nas matérias importante ter qualidade importante ter ISO e esse comentário é uma alusiva homenagem a esse trabalho que está sendo feito pela Giane Broco acompanhe Bom dia você sabe quais são os meios para atingir as metas de qualidade da sua empresa? Então hoje falaremos sobre as sete ferramentas de qualidade importantes meios para a gestão da qualidade As sete ferramentas da qualidade são Diagrama de Pareto Histograma Diagrama de Causa e Efeito Gráfico de Controle Fluxograma Cartas de Controle e Folhas de Verificação Dentre as sete ferramentas vamos destacar três das principais delas O Diagrama de Pareto é um gráfico de barras que ordena as causas da maior para a menor É importante para comparar o antes e depois para identificar itens problemáticos dentro do seu processo Outra ferramenta é o Diagrama de Causa e Efeito Desenvolvido por Ishikawa tem a forma de uma espinha de peixe serve para identificar e solucionar falhas do seu processo O gráfico de controle é uma ferramenta importante para monitorar dados do processo num determinado período de tempo É uma ferramenta que usa dados estatísticos através de amostragem No próximo programa abordaremos sobre mais meios para a gestão da qualidade da sua empresa Muito obrigada E vamos a nossa última matéria do programa Destaque Gaúcho Estão recebendo antigos parceiros aqui do programa no estúdio do programa Está conosco a gerente comercial Luciana Damat da Chiang Máquinas e Equipamentos de Caxias do Sul Luciana, bom dia prazer em recebê-la seja bem-vinda Bom dia, obrigada A Supervisora Comercial Janaína Antunes seja bem-vinda aqui no programa Bom dia, obrigada Bom, nós temos dois objetivos com essa matéria no programa Vai ter um sorteio no final da matéria de uma viagem à China pra conhecer lá a Golden Eagle que é a empresa que fornece os equipamentos pra Chiang Máquinas e Equipamentos de Caxias do Sul Esse sorteio se refere àqueles compradores de equipamentos e máquinas que aconteceu na última Plastec de 16 a 19 de agosto lá em Caxias do Sul O sorteio será agora no final dessa matéria Mas eu vou falar sobre outros assuntos no início da matéria com a Luciana sobre a estrutura comercial da Chiang aqui no Brasil Como é que está funcionando? Exatamente Então a Chiang da Avenir como tu sabes ela já está no mercado desde 2006 nós iniciamos a nossa abertura de mercado aqui voltada para o segmento de plástico hoje nós estamos atuando fortemente na questão da indústria de manufatura do plástico e do alumínio Atualmente a gente dispõe de uma loja com toda a estrutura assistência técnica peças para manutenção etc. na loja de Caxias do Sul e uma equipe de vendas externa que atua nos principais estados do país com foco maior atualmente no Rio Grande do Sul e no Nordeste O mercado da Chiang é todo o Brasil aqui do escritório de Caxias do Sul até do Brasil inteiro Sim na realidade o nosso escritório nós somos a Chiang Máquinas e Equipamentos ela é distribuidor exclusivo da Golden Eagle que é a empresa que produz as máquinas isso uma das nossas injetoras em plástico nossa linha plástico é Golden Eagle então nós somos distribuidores exclusivos para a América Latina e tem assistência técnica aqui no Brasil tudo funciona perfeitamente Sim nós somos uma empresa que trabalha exclusivamente com importação de máquinas e equipamentos chineses e nós temos suporte de assistência técnica aqui no Brasil sendo que a gerência de assistência técnica fica sediada em Caxias do Sul porém nós temos as equipes distribuídas em cidades-chave pontos estratégicos como Porto Alegre Rio de Janeiro São Paulo e além disso nós também contamos com todo o apoio dos nossos técnicos chineses então esse atendimento também é feito pessoalmente ou eventualmente por telefone quando é possível A supervisora comercial Janaína Antunes que dá honra aqui no programa Destaque Gaúcho o showroom de Caxias do Sul funciona sempre segunda a sexta-feira segunda a sexta-feira lá estão expostos os produtos que estão vendidos os produtos que estão vendidos e que nós temos máquinas à pronta entrega temos também lá toda a equipe de assistência técnica que atende a região e peças de reposição em estoque também eu quero aproveitar também para convidar as empresas a nos visitar conhecer essa estrutura que a gente tem que está de portas abertas para receber a todos isso aí são equipamentos para o setor de plástico setor de transformação do plástico transformação do plástico todos os equipamentos nesse sentido nós trabalhamos com máquinas injetoras extrusoras sopradoras tudo o que é necessário para a transformação do plástico eu quero ver com a Luciana a da Marte Luciana projetos para 2012 eu sei que 2011 foi um ano fantástico para a Scheng máquinas e equipamentos é a perspectiva para 2012 continua? continua na realidade da Avenir nós vimos tendo anos fantásticos desde 2009 quando nós nos firmamos no mercado para você ter uma ideia de 2009 para 2010 nós tivemos um faturamento bem significativo altamente significativo nós quadruplicamos o nosso faturamento e de 2010 para 2011 nós esperamos ter um crescimento também bastante significativo ainda não temos o ano fechado então não são números divulgáveis então nós esperamos ter um crescimento bastante significativo a partir de 2012 a empresa pretende expandir ainda mais tanto no aspecto comercial quanto no aspecto de suporte ao cliente então agora já para o início de 2012 nós pretendemos instalar um escritório regional de vendas com suporte comercial e suporte de assistência técnica em Joinville e Santa Catarina e sucessivamente entre 2012 e 2013 fazer a instalação dessas mesmas unidades de suporte comercial e de assistência técnica em outros estados chaves para nós no Brasil para dar suporte completo aos nossos clientes está certo vocês vão conseguir porque é uma empresa de credibilidade muito grande eu acompanho o trabalho deles durante o ano 2011 os equipamentos fantásticos fabricados pela Golden Eagle que é um dos produtores de máquinas importantes produtores de máquinas lá da China eu gostaria de falar com a Janaína agora pedindo licença para a Luciana falar sobre a promoção essa que envolve o sorteio de uma viagem para a China dos compradores da Chiang durante a Plastec que aconteceu de 16 a 19 de agosto lá no Parque da Uva em Caxias do Sul isso a Plastec foi uma feira muito importante na qual nós tivemos uma participação bastante grande nós fomos os pioneiros a trazer uma máquina de grande porte uma aliás uma máquina uma super máquina uma super máquina foi a grande atração da feira Plastec veio montada em containers veio vários containers foram 15 dias para montar essa máquina para te terem uma ideia ela tinha 16 metros de comprimento 16 metros maior máquina da feira maior máquina da feira e maior máquina segundo a informação que eu tenho já montada em stand em Feira do Brasil em Feira do Brasil que beleza bom, então eu vou agora criar um pouquinho de suspense para ir ao sorteio daquele felizardo que vai ganhar uma viagem para a China com tudo que tem direito para conhecer lá a linha de montagem da Golden Eagle também fazer aquelas refeições diferenciadas na China tudo pago pela Chiang máquinas e equipamentos o sorteio é agora vamos acompanhar? vamos lá muito bem Ferton do Brasil vencedor então de uma passagem uma estadia uma viagem para a China conhecer a China os pontos turísticos mas principalmente conhecer a linha de montagem da Golden Eagle que faz os equipamentos para a nossa Chiang máquinas e equipamentos de Caxias do Sul o sorteado então foi a Ferton do Brasil de Caxias do Sul eu quero agradecer a nossas amigas de Caxias do Sul que estiveram aqui fazendo o sorteio falando sobre a Chiang máquinas e equipamentos Luciana Adamati muito obrigado pela atenção a supervisora comercial Janaína Antunes muito obrigada para o seu trabalho também lá na Chiang obrigada chegamos ao final do programa Destaque Gaúcho no próximo sábado 9 horas da manhã eu estou de volta para o Rio Grande para o Brasil acompanhar matérias diferentes importantes em diversos segmentos da economia do nosso Rio Grande do Sul até o próximo sábado 9 horas da manhã espero você tchau 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 Tchau